Câncer Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você vai ser mais sério do que de costume e sentirá a necessidade de se concentrar no que é realmente importante. Não tenha medo de mostrar o seu talento para improvisar. Humor É hora de reconhecer a necessidade de estabelecer um limite. Você vai ter motivos para confiar nas pessoas que o rodeiam para obter ajuda. Amor O amor está no centro do seu pensamento, tingido com romantismo, misticismo e idealismo. Agora é a hora de construir pontes entre os sonhos e a realidade. Concentre-se nos detalhes. Dinheiro A sua consciência vai lhe dar os meios de se mover de forma eficaz para alcançar bem-estar financeiro. Trabalho O seu profissionalismo será instintivo hoje. Leve os outros junto com você, mas sem causar ofensa. Tenha um bom dia câncer. Até amanhã.